Meu nome é Fernanda, tenho 19 anos, sou soteropolitana e estou no terceiro semestre de estatística na UFBA. Fiquei muito feliz quando surgiu a oportunidade de ser bocista voluntária no projeto R para a ciência de dados. O objetivo de compartilhar o conhecimento de análise de dados usando a linguagem R me motivou bastante a participar. No projeto, minhas tarefas incluem ajudar os alunos com as dificuldades, organizar a mesa de lanches e gerenciar a rede social do programa. A interação com a equipe é excelente e trabalhamos juntos para alcançar os nossos objetivos. Essa experiência tem sido muito valiosa para a minha formação, especialmente no uso de R, que é essencial para a estatística. A interação com as pessoas e a troca de conhecimento são fundamentais, pois permitem um aprendizado mútuo e enriquecem o desenvolvimento de todos os envolvidos. Além disso, estou desenvolvendo habilidades de comunicação e trabalho em equipe. Acredito que mesmo com pouca experiência, minha perspectiva e conhecimento pessoais podem trazer novas ideias ao projeto e contribuir para sua evolução e melhoria.